Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal Arrebentim Motovlog e abriu o farol! Eita que hoje o clima tá tenso, mano, o garrafamento tá... Ah, me enxergou! Não fique reclamando, ela tá me xingando mais do que tudo, ela pensa que eu não vejo ela abrindo a boca dela. Tá me xingando mais do que tudo, né tia? Mas não faça isso não que isso é feio, entendeu? Só vai lhe causar estresse, você não vai ganhar muita coisa com isso não, não é verdade? Eu acabei de encostar aqui com o meu escapamento no carro da mulher. Caramba, hoje tá fogo aqui, velho, hoje tá cruel. Ai, que loucura, mano, o arroz... Sai da frente! Ah, aqui não dá não! Cara, hoje tá tenso, né rapaziada? Bom, galera, o que eu quero falar hoje, na verdade, era sobre conteúdos, né, que a internet hoje nos oferece, o YouTube em si. Né, que poucas pessoas hoje em dia param pra assistir televisão, né, a não ser que tenha algum reality show. Né, eu por exemplo, eu tô assistindo reality, eu não vou mentir. Eu não sou muito fã, mas eu tô assistindo reality que se chama Na Band, né, canal da Band, na Bandeirante, né? Na Band, é o reality, o Exatlon e o Masterchef. Esses dois reality, é o reality que eu curto pra caramba, eu gosto de assistir. Né, e... Por quê? Masterchef porque eu gosto de cozinhar, bro, e aquilo ali abriu minha mente, em relação à cozinha, entendeu? Em relação às coisas novas e várias outras coisas. E o Exatlon é algo diferente, porque é um reality de competição. É um reality onde você, onde os participantes ali tão ali, ó, confinados no meio do mato. Ali tem que participar de provas pra ganhar comida, pra ganhar conforto, né, pra poder se comunicar com os parentes. Porque eles tão longe pra caramba, mano, cê tá ligado? Ô tiozão! Então, é um tipo de reality que eu curto, tá ligado? Um tipo, Big Brother, Fazenda, brother. E aí, tu fica lá, fica aqui, quase ele bate. Se ele não bateu, chegou perto. Então, Big Brother, a Fazenda, o que falar, brother? Não faço muita questão, não. São alguns... São reality que eu olho assim, ah, fala sério. Não vai me acrescentar em nada, não vai me deixar mais bonito. Não vai fazer com que eu crença. Já, por exemplo, a... Masterchef? Caramba, fala sobre gastronomia, mano, tá ligado? As melhores gastronomias, os caras mostram ali pra você. Eles mostram como é que eles fazem o preparo, a limpeza dos produtos, o que eles usam, o tipo de comida, o tipo de tempero, o tipo de proteínas. Então, cara, aquilo é bom demais, brother. Aquilo ali é um reality que vale a pena assistir. Cê tá ligado? E, pô, é muito massa, tá ligado? Essa temporada que tá tendo agora, é só os profissionais, só os caras de até experiência nessa área. Então, cada coisa que a gente olha assim, moleque, é muita loucura, é muito bacana. Cê tá ligado? É o Agno, Petrolin? É, não. Pensei que tinha tudo Agno, falou assim, o carro não é o Agno. Então, vamos lá. Então, real show é uma das coisas que realmente fazem com que as pessoas entrem e fiquem assistindo. Novela, eu não digo nem tanto, cara. Novela pode ser até que dê um público, não um público tão alto, mas dê. Telejornal hoje em dia, brother, infelizmente é só morte. Cara, telejornal hoje em dia virou algo sensacionalista. Esse horário, por exemplo, tá passando um telejornal aqui na minha cidade, meu irmão. Então, só morte, brother, só fala de morte, matou, furou, esfaqueou, atropelou, passou por cima. Vai, tiozão, faça isso não, freira desse jeito não, cê tá doido? Aí. Amarelo, hein? Agora eu vou ter que ficar vermelho. Não vai dar pra passar. Passando vermelho, desculpa! Então, isso é o que faz as pessoas ficarem... Qual é a palavra correta? Intertida na frente da TV. É, os reales, show. Telejornal, cara, só fala de morte, essas coisas. Porra, eu não curto, né? Não gosto de assistir muito. É... E o YouTube já passou a ser algo muito importante, porque tem muita coisa boa. Muita coisa top, né? Muita coisa que, porra, vale a pena mesmo ver. Eu fiz... Entendeu? Que vale a pena olhar, vale a pena... Analisar, observar. Entendeu? E o YouTube é isso. Então... Hoje em dia, cara... Tem muita coisa boa. Muita coisa boa no YouTube. Tem sim, tem muita coisa que cê pode aprender. Tem que poder colocar algo pra sua vida, né? Mas também tem muita porcaria, brother. Muita coisa que... Putz, pra que isso? O que que isso vai fazer vai me levantar? Aonde que isso vai edificar a minha vida? Aonde que isso vai fazer com que eu cresça mentalmente, espiritualmente? Tá ligado? Pô, velho, mano, é boa. Cada besteira... Às vezes eu quero falar o que... Que eu acho ridículo, mas, pô, não vale a pena ficar falando merda. Tá ligado? Deixa esses caras se matarem. Cada um faz o seu conteúdo. Olha só que coisa linda, brother. Isso aqui, ó. Moleque, gente. Esses caras... É muito top. Esses caras são bons demais. Você tá ligado? Então, hoje em dia... É... A gente pode filtrar, sim, as coisas boas. Existe um canal que eu curto, que eu gosto pra caramba. É um canal que muita gente não gosta. Pelo fato de ser algumas pessoas que realmente fizeram algumas merdas. E hoje ainda falam com uma besteira, mas não é nem tanto. É tipo... O nome do canal é Ilha de Barbados. Esse é um canal que... Puts, mano. Eu achei muito massa pelo conteúdo que eles passam, entendeu? Pela ideia que eles trocam. Eles fazem um debate entre eles ali. Pô, é muito massa, tá ligado? E eles trocam umas ideias e dividem opiniões. E respeitam a opinião dos outros. Isso que é bacana, tá ligado? E não tem esse negócio de... Dizer não que o cara é isso, o cara é aquilo. No último vídeo agora, que o Cauê ele aloprou. Porque o canal ele é feito com o Cauê Moura. Pra quem não conhece o Cauê Moura, é o canal Desce a Letra. Com o Rafinha Basto. O Rafinha Basto, todo mundo já conhece. E o Percê Siqueira, né? Esses três caras que fazem o canal Ilha de Barbados. E, cara, na boa, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu curto pra caramba. Eu assisto toda vez que não tem vídeos, eu assisto. E pra mim é algo que traz coisa boa pra minha vida? Traz. Por quê? Porque... Simplesmente... Os caras... Eles não tem frescura pra falar. Entendeu? Eles falam o que realmente eles acham. Eles falam o que eles sentem. E coloquem prática aquilo. Eles troquem ideia. Falam e é muito bacana. E existe muitos canais no YouTube que falam sobre isso. Você tá ligado? Falam sobre esse tipo de conteúdo. E isso vale a pena a gente assistir. Porque edifica a nossa vida. Edifica a tua mente, cara. Você aflora a sua mente. Entendeu? A tua forma de ver. A tua forma de criticar. Isso passa a você ter um pouco mais de... De crítico. De senso crítico. Em relação a qualquer outra coisa. Entendeu? Tá certo que muitas vezes, cara. É muita burrice que tem no YouTube. Por exemplo, eu já fiz muita liseira aqui. Falando besteira pra caramba. Você tá ligado? E eu gosto de ficar conversando. Eu gosto de ficar falando. É um estilo... Caramba, o que é isso?